Isto é Pensa Rápido com o Salvador O mundo num minuto tipo shot de humor Pensa Rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Estava aqui eu descontraidamente numa loja de telemóveis a tentar arranjar o meu iPhone quando de repente vem um técnico especializado chamou-me para uma salinha à parte e deu-me uma notícia trágica eu devo dizer-vos que senti-me a viver num episódio da Anatomia de Grey teve suspense, teve emoção e teve drama Sr. Salvador, não sei como é que lhe hei dizer isto mas o seu telefone vai ter que ficar para arranjar Não, está a brincar a sério, mas o que é que se passou? foi ter apanhado o sol? Ainda não conseguimos apurar pode ter sido isso como pode também ter sido uma queda no chão de mármore da sua cozinha Mas diga-me uma coisa, Sr. Técnico desculpe lá, mas ele está bem, eu posso ir vê-lo Eu vou ser franco, eu acho melhor não porque eu acho que pode custar ver o seu iPhone naquele estado Mas o que é que se passa? Diga-me, Sr. Técnico, ele está com a bateria em baixo, é isso? Conte-me a verdade Eu diria mais que ele está estilhaçado por fora e sem força por dentro Ai, vale-me Deus, a minha vida Mas quanto tempo é que acha que é a recuperação? Bom, a recuperação à partida será apenas uma semana mas, e aqui é que é o problema receio bem que o seu iPhone não recupere parte da memória Como assim? Você está a brincar comigo, não está? Mas o que, ele não se vai lembrar de nada? Por exemplo, aquelas férias em Ibiza ele não se vai recordar? Tudo depende da última vez que gravou a sua memória para a nuvem Há aquilo de passar tudo para uma nuvem E se foi para aí, Sr. Técnico, há dois anos? Então esqueça estes últimos dois anos, Salvador Ele só se vai lembrar para trás disso, compreende? Mas, Sr. Técnico, foram os melhores anos, percebe? Então, mas a nuvem não pode lembrá-lo, por exemplo, disso? Não, porque você não contou à nuvem, entende? Isto foram coisas que ficaram só entre si e o seu iPhone O que me resta fazer é, em nome da infotécnica do Saldanha desejar-lhe as nossas mais sinceras condolências Ai, meu Deus, o que é que você vai me dizer? Infelizmente, o seu iPhone vai sofrer de Alzheimer Ai, meu Deus, uma desgraça! Mas, ouça, nem tudo é mau Lembra-se daquela nórdica sem dois dentes que você beijou em Monte Gordo? Sim O iPhone também esqueceu isso tudo Ah, ao menos isso